Fala família, tudo bom? Tô saindo aqui de Milton Milton do Grau Depois de lavar a Psyduck Depois de um bom tempo aí sem lavar a Psyduck Agora tô meio vergonha na cara, né? Pois é, esse vídeo de hoje É um vídeo importante pra todos nós Que gostamos de moto É brincadeira não, galera Esse é o vídeo que eu vou conversar com vocês Sobre A síndrome do Fufu Furmigante Será que você tem? Eu tenho Sim Eu tenho a síndrome Eu tenho a síndrome do Fufu Furmigante Mas antes de falar essa josta Gostaria que vocês deixassem o joinha Deixa o like, deixa esse joinha aí Se você não gostar, deixa o dislike Não tem problema em engajamento Se você não é inscrito, considera se inscrever Se você já é inscrito Ativa esse sininho desgraçado Pra que o robô maldito do YouTube Entenda que você gosta mais ainda dessa josta Que é o pior canal do YouTube Aliás Sejam muito bem-vindos ao pior canal do YouTube Tá bom? Você que é novato aqui, caiu de paraquedas Esse aqui é o pior canal do YouTube, tá? Bom Síndrome do Fufu Furmigante É aquela vontade Louca Que você tem de trocar a moto Você acabou de comprar a moto Ou tem a moto aí há pouco tempo Ou rodou pouco com a moto E aí por algum motivo Você vê uma oportunidade De trocar de moto E aí você Já fica naquela vontade de trocar de moto Você acabou de trocar de moto Ou então a moto Sei lá, você rodou pouquinho Não aproveitou tanto assim Mas você sente aquela vontade Incontrolável de trocar de moto Claro que eu tô falando Para as pessoas que conseguem fazer A troca Porque tem condição, né? Tem grana guardada Ou tem... Enfim, não importa E até mesmo para as pessoas Que não tem condição Mas tem a vontade aí De trocar a sua moto Mesmo que não tenha condição Porque a questão do Da síndrome do Fufu Furmigante Não afeta somente A uma classe social, né? Não tem isso, galera Síndrome do Fufu Furmigante Afeta todos os seres humanos Motociclistas Seres humanos motociclísticos E galera, isso aí Pode trazer um problema sério Para você Infelizmente a síndrome do Fufu Furmigante Ainda não... Não está, né? Naquelas listas de doença, né? Que os médicos eles atestam lá E você recebe atestado E até consegue alguma coisinha aí De... Algum atestado de insanidade Por síndrome do Fufu Furmigante Fufu Furmigante Mas falando... Isso é sério, tá gente? É um assunto seríssimo Isso pode trazer muitos problemas Primeiro Problema de ordem financeira Né? Porque você Vai se endividar Você acabou de comprar uma moto Você vai achar que é um excelente negócio Mas você não fez valer o dinheiro que você pagou na tua moto Isso é em tese Porque a síndrome do Fufu Furmigante É para as pessoas Aquelas pessoas que tem moto pouco rodada Né? Como essa aqui, por exemplo Essa aqui está com 1791 quilômetros rodados E eu... Claro que eu estou pensando em trocar a moto Mas eu reflito muito Pratico o consumo consciente Que eu vou falar no final o que que é E as três regrinhas de ouro Mas para quem já está aqui há muito tempo no canal Sabe quais são essas regras Estão cansados de saber Mas você que chegou aqui agora Talvez não saiba Então segura aí até o final do vídeo Então isso pode causar A síndrome do Fufu Furmigante Pode causar um sério problema aí De ordem financeira De você se endividar Por uma situação que você não precisaria Talvez você nem precise dessa moto Simplesmente você quer Porque você quer Porque é alguma moto Que é o prazer, né? São aqueles As inas que são liberadas Endorfina Né? Aquelas inas todas Que são liberadas aí no seu corpo A química toda Do prazer De comprar um produto Ou de trocar de moto, né? Do cheirinho de novo Tudo isso vai gerar Essa ansiedade em você trocar o produto Que você tem que te atende E que é novo Que você rodou pouco Usou pouco Mas ainda assim Você quer porque quer trocar Porque você acha Que aquele lá vai te atender Ou vai te satisfazer mais E na realidade É pura ansiedade E uma vontade Incontrolável De gastar A outra situação É a própria ansiedade Que isso vai gerar em você E a ansiedade também Que o próprio mercado Tá gerando aí Em muitas pessoas De que Se não fizer Esse bom negócio Né? Essa oportunidade Vai perder dinheiro Porque a moto Muita gente acha Que as motos valorizaram Muita gente Tá na ilusão Achando que a sua moto Valorizou E que na realidade Não houve Nenhuma valorização E sim Uma correção De acordo com a inflação A maioria das pessoas Estão achando Ah minha moto Valorizou Sete mil reais Cinco mil reais Galera Não houve valorização Houve sim a correção Da sua moto Por causa da inflação Em muitos casos Essa correção Nem Nem é correta Você nem consegue A correção certa E você ainda assim Fica no prejuízo E lembrem-se Não existe valorização Tá? Você tá simplesmente É... Vendendo o teu veículo Que teve essa correção Pra você pagar Mais caro Nesse próximo veículo Que você acha Que é um negócio da China Tudo bem Que pode ter um bom negócio Tá? Existem situações Que são bons negócios Eu não vou também Generalizar dizendo que Não é Sempre não é É um bom negócio Não Tem bons negócios Sim Eu mesmo Eu tenho algumas vantagens De ser patrocinado Por algumas marcas Eu consigo Belos descontos Os meus patrocinadores Me proporcionam isso Mas mesmo sendo Um produtor de conteúdo Que eu preciso Estar sempre com moto Aqui pra mostrar pra vocês Pra mostrar no conteúdo Então A minha utilização Das motos É bem diferente Da utilização É... De pessoas que não Trabalham com conteúdo Na internet É bem diferente Tá gente Então Pelo menos eu tenho Essa justificativa Ainda assim Ainda assim Eu pratico O consumo consciente Recentemente Aí Há dois meses Eu tive a oportunidade De trocar Né? Essa moto aqui Entregar duas A Chiquinha E a Vestron E pegar uma BMW A 1250 GS Eu não fiz Primeiro porque O meu patrocinador Ele me pediu Pra ter Pra guardar A mudança Ou não Da estratégia Comercial Da BMW Da BMW E que talvez No mês seguinte Quando eu fosse Receber a moto Não houvesse mais Aquela campanha De promoção E foi o que aconteceu Eu preciso dessa moto Eu tenho dinheiro Pra pagar a moto Eu preciso dessa moto Agora Então já na primeira pergunta Eu posso até dizer sim Né? Eu preciso dessa moto Preciso Porque é conteúdo Pro meu canal É É uma moto Do meu patrocinador Isso é importante Né? Aí vem a segunda pergunta Eu Tenho dinheiro Pra pagar essa moto Financiado Eu ia entregar duas motos E ia financiar a moto Show de bola E aí? E eu ia financiar a moto Eu ia entregar duas motos E ia financiar E ia ficar até um valor Mais barato Do que eu pago nas duas Show de bola Check Quando chega na última pergunta Eu preciso dessa moto Agora? Não Eu não preciso dela agora Até porque eu ia pagar Uma taxa de juros Muito mais alta E eu ia perder o benefício Das revisões grátis Do bônus Então Não Eu não preciso dela agora Eu posso esperar até o final do ano Pra ver se vai ter uma promoção legal Mas ainda assim galera Falando da síndrome Do fufu formigante Que eu disse pra vocês Que eu também tenho Eu tenho galera Eu sou normal Eu sou igual a vocês Eu sinto a vontade De De Galera Eu tenho a oportunidade De ter umas motos Muito loucas Exatamente pelos meus patrocinadores Exatamente pelos meus Aí ó O cara não tá nem aí Nem olha pro retrovisor Eita Exatamente pelos patrocinadores Que eu tenho Entende pessoal? Então eu tenho essa oportunidade De alcançar algumas motos Ainda assim Eu tendo essa síndrome Do fufu formigante Eu me controlo muito Pra não fazer cagada Não pagar uns juros altos Não Não desperdiçar uma moto Que eu tenho como essa aqui Que me atende Pra pegar uma moto Que também vai me atender E vai me gerar um conteúdo legal Mas talvez Ela não me proporcione A mesma economia Que eu tenho com essa Então A síndrome do fufu formigante Ela não escolhe Classe social Nem profissão Nem se você tem Uma conta bancária Maior do que a minha Ou menor Não importa Todo mundo tem essa síndrome Eu acho que a maioria Dos motociclistas tem Mas claro Tem alguns que não tem E eu gostaria muito De você Que não tem A síndrome do fufu formigante Coloque aqui seu relato Quantos anos você tem de moto Você tem Há quanto tempo a sua moto Não trocou Continua firme e forte Deixa seu relato Tá bom E você que tem Fufu formigante Igual o tio Chico Que não se controla Fica doido Deixa aí seu comentário Mas também fala aí Quais são as técnicas Que você usa Pra se controlar Pra não fazer cagada Pra não gastar dinheiro Pra não entrar numa dívida Numa furada Pra controlar também Toda essa ansiedade Que a gente tem Então A grande A grande mensagem Desse vídeo aqui É que você Mesmo tendo a síndrome Do fufu formigante Você se controle Faça as três perguntas Eu preciso Eu tenho dinheiro Pra pagar Eu preciso dar Agora Isso serve pra qualquer coisa Galera Não serve só pra moto Não Serve pra qualquer coisa Eu preciso Eu tenho dinheiro Pra pagar Eu preciso disso agora Então você fazendo Essas perguntas E dando não A resposta for não Independente da ordem Da pergunta Não compre Não faça Ajuda bastante Então eu particularmente Eu tô me controlando muito Eu tô observando As marcas Eu tô observando Inclusive Algumas novidades Que vem aí Oportunidades que eu vou ter Pra poder dar o passo certo Ou não Ou simplesmente Continuar com a Psyduck Que me atende Que tá nova Que ainda dá pra gerar Muito conteúdo pra vocês E que eu não preciso trocar Porque galera Entendam Eu comprei ela por 40 Hoje ela tá 45 Entendam de uma vez por todas A moto Ela não valorizou Não houve valorização Porque Ela Eu vendo por 45 Mas se eu quiser comprar Uma zero dessa Tá 60 Entendeu? Você vai ter que gastar Mais dinheiro pra comprar Tá bom? Então pensem nisso Mesmo que vocês queiram Pegar a moto de vocês Achando que valorizou Vocês vão ter que gastar Mais uma pá de dinheiro Pra poder Completar Pra pegar uma nova Ou pra fazer o tal upgrade Tá certo? Então eu quero compartilhar Esse Esse pensamento E eu gostaria muito Que vocês compartilhassem Esse vídeo Compartilhem Que eu sei que vocês conhecem Alguém que tem A síndrome do Fufu Furumigante Eu tenho certeza Então Compartilha com um amigo Com uma amiga Seja de moto Seja de carro Seja de qualquer coisa Sapato Roupa Perfume Ah galera Sempre tem alguém Com a síndrome Do Fufu Furumigante Sabe aquele Fufu Que fica coçando Formigando A pessoa não consegue Se controlar Sempre quer comprar Alguma coisa Gastar dinheiro Sem precisar Tá aí Compartilha esse vídeo Tenho certeza Que vocês vão Se divertir muito E as pessoas Vão se tocar Que dá pra gente Conseguir aí Praticando o consumo Consciente As três regras de ouro Eu preciso Eu tenho dinheiro Pra pagar Eu preciso disso agora A gente consegue Pelo menos Minimizar Esta síndrome Que nos Nos deixa louco Louco Um beijo galera Deixa o joinha Beijão Tchau 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 Tchau